RIO Rio, Rio, Rio Azul Corres para mim Eu quero que sim Um abraço bem forte És tão diferente Que a tua corrente vem do Sul para o Norte És tão diferente Que a tua corrente vem do Sul para o Norte E no saldo o pescador tem o peixe e o sabor Para o assar da sardinha És o rio bem pátula as peiras de Santiago Tão-te sempre a rainha Rio, Rio, Rio Azul Rio, Rio, Rio Azul Corres para mim Eu quero que sim Um abraço bem forte És tão diferente Que a tua corrente vem do Sul para o Norte És tão diferente Que a tua corrente vem do Sul para o Norte Oh, a rápida floresce e pela Troia Cresce para melhor olhar ao Sul Beija-se para o Norte Beija-te o progresso Beija-te o progresso É difícil Regresso por saudade Rio Azul Rio, Rio, Rio Azul Rio, Rio, Rio Azul Rio, Rio, Rio Azul Corres para o Norte És tão diferente Que a tua corrente vem do Sul para o Norte És tão diferente Que a tua corrente vem do Sul para o Norte O Norte